Oi pessoal, nós estamos preparando as coisas para ir para a casa do Hélio. Oi amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, já deixa o joinha aí para não se esquecer depois. Fala, deixa o joinha. Deixa o joinha. Bom, como a Alice já adiantou, estou aqui preparando a bolsa para a gente ir amanhã para a casa dos nossos amigos. O que? É, tem machucadinho, né? Machucou com o sapato. Bom, vou mostrar para vocês rapidinho o que a gente, o que eu, geralmente levo. Vou ficar de joelhos porque a Alice tem aqui na parecida. Que divertente. Uma coisa muito divertente. Tem nada de divertente aqui, divertido. De casa. Bom, primeira coisa, vou mostrar para o pessoal. Eu vou levar essa roupa aqui como uma troca e eu deixei um óculos aqui em cima. Depois coloco, vou com o meu chapéu porque a gente tem que fazer muitas fotos. E aí a Alice tem aqui dois... Eita que tosse. É, costume. Dois maiôs. Em português se fala maiô. Maiô. E aí temos uma troca de roupa também. Amanhã ela vai ter uma outra, mas eu geralmente levo outra e duas calcinhas também. E aí vou levar para ela um roupão, roupão, e uma toalha que a gente coloca lá geralmente para deitar. E abriamo l'água. E uma garrafinha de água, que geralmente eu não levo assim uma garrafinha de água, mas como estava aqui em cima, vamos levar. E aí eu tenho essa necessaire aqui que eu ganhei de uma moça italiana que ela faz muita coisa maravilhosa e aí ela me mandou personalizada, muito maravilhosa. Vou deixar o contato dela aqui embaixo. Ok. Porque eu acho que ela trabalha muito bem. Nós tivemos este produto que eu sou carinho e eu sou bello. Eu sou bello, eu lembro, eu entendi, né? Sim. Coloca aqui em cima que depois a gente coloca tudo na bolsa, tá? Aí dentro dessa necessaire aqui eu tenho masquerina que não pode faltar nunca. E aí eu tenho esse... como que fala? Esse lencinho. A Lys... A câmera tá focando só na Lys. Tenho esse lencinho aqui muito cheirosinho, que sempre é importante ter um lencinho assim, e aí temos protetor, eu uso esse daqui, na verdade esse daqui tá super cheio ainda. Vou ver se minha amiga quer dividir comigo porque eu nunca consigo usar um até o final. E aí temos também álcool em gel, sempre. Vários e vários óculos meus e da Alice. E tenho esse negocinho aqui também pra poder... Isso daqui que nada mais é um... Perle danzar. Muito bem. Perle danzar em português, per... Perle musque. Perle longo. Pra perle longo. Então como a Alice tem muito problema com perle longo, É... Eu sempre tenho que ter... Inclusive eu tenho uns dois, três desses daqui que eu deixo em cada uma bolsa minha porque sempre preciso disso daqui. E eu sempre encontro no supermercado. Então é bem fácil de achar. E pelo menos com a Alice funciona muito bem porque... Assim que... Claro que a gente passa o... Como que fala? É, não tinha certo. A gente passa o... O repelente, mas mesmo assim acontece de uma ou outra picar ela. Muito bem, coloca ela em cima. E aí eu sempre tenho e não fica coçando. Porque até o momento ela fica coçando, depois que passa isso daqui já não coça mais. E aí por último temos esse lip balm aqui, que a Alice ama. E ama a la buca. Que é da Vakim. E olha essa. Inclusive é do Boticário. Muito gostosinho esse que tem a... A... Como fala? Essa vaquinha Em cima Deixa eu mostrar pro pessoal Ai que coisa mais linda, gente Muito fofinha E aí Hum, com doce de leite Com doce de leite Com cheiro de doce de leite Muito maravilhoso E super hidratante também E aí Eita, Alie Ok E aí, agora eu coloco tudo Dentro da bolsa Meu maior tá ali secando ainda E agora é só colocar dentro da bolsa E essa tosse aqui não passa De jeito nenhum Toce biriquina Toce biriquina Bom, vou colocar tudo dentro da bolsa E Bora lá aproveitar o nosso dia Na casa dos nossos amigos Bom dia, amores Tô aqui na casa dos nossos amigos Hoje tá um sol muito, muito, muito gostoso Daqui a pouco a gente vai pra piscina Bora lá que eu vou mostrar O nosso dia pra vocês Big eig sons live in this castle Not sure I'm ever surprised You got me foolin' round in all your honesty Don't think you got the concept right Double moral bitterness Bom dia, amores! Acabei de acordar, literalmente. Hoje sim, eu acabei de acordar. Só joguei uma água ali no rosto. São nove e dez, como vocês viram aí. Tô morta de cansada. Muito cansada. E tu querendo fazer faxina? Veremos. Ontem, como vocês viram aí, a gente foi lá na casa dos nossos amigos. Chegamos, era tipo quase onze horas da noite. Alice, coitada, só entrou no carro e capotou. Deu nem tempo de falar. Ainda bem que eu... Sem voz. Ainda bem que eu, lá na casa da minha amiga, já tinha dado banho a ela, já tinha trocado ela. Porque eu sei que toda vez que a gente vai lá, ela volta assim, toda destruída. Ela aproveitou bastante, brincou muito. Ficou o dia inteiro praticamente na piscina. E aí eu vou deixar ela ali descansando. Tô preparando meu café ali, bem forte. Por quê, né? Pra dar uma acordada. E aí eu vou ver se eu consigo lavar. Dar uma arrumada nessa casa. Mas não sei se a coragem vai deixar. Enfim. Bora lá seguir a nossa sexta-feira. E olha só quem acordou. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tá gostoso aí? Panqueca com Nutella. Você tá sujando seu braço? Tá sujando o braço? Ó, mamma mia. Depois a gente lava, tá bom? Vamos tomar café da manhã. Tô aqui com uma... Opa! Uma brioche integral. E meu cafezinho delícia. Sim? Buen apetito. Buen apetito. Olha quem já tomou banho. Já tá prontinha pro dia. E agora que eu tô vendo que eu coloquei essa... Concentrada. Essa roupa azulzinha na lista. Olha como que ela tá bem queimadinha. Toda bronzeada. Né? Terminou a balinha? Deu uma bala pra ela pra ver se para essa tosse. A gente tem umas balinhas que a gente compra na farmácia própria pra... Pra... Como é que fala? Derreter a secreção. Vamos ver se funciona. Porque... Meu Deus do céu. Que tosse. Eu preciso hidratar... Meu cabelo. Porque sempre depois que eu volto da piscina assim... Eu gosto... Na verdade toda sexta-feira eu tô tentando hidratar... Hidratar ele. Porque como a gente entra na piscina aqui na piscina de casa também tem... Cloro. Cabelo danifica... Tudo. O que me espera agora de uma sexta-feira além de bagunça? Lavar roupa. Então eu vou colocar uma roupa aqui na máquina que é a roupa do Luca. Trabalhar que ele sempre toma banho aqui embaixo. E deixa a roupa toda aqui em cima. Embaixo. É. Nem sei do que eu tô falando. Eu tô falando e pensando outra coisa que eu quero fazer. E eu já tô aqui... Elétrica. Enfim. Vou botar a roupa do Luca agora pra lavar. Ну, eu tô tentando. É. I know you tried so hard. Seu coração Atentivado do homem O que eu vou chamar Atentivado do homem E desgobrar seu coração Atentivado do homem O que seu coração Bom, meus amores E com essa cantoria de fundo Eu finalizo o vlog Por aqui Tô toda descabelada, meu Deus do céu Que calor Do caramba Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui Não se esqueça de De deixar o joinha aí no final E se você não for inscrito Se inscreva no canal, tá bom? Big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau 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 Tchau